Por falar em flor, esta conversa está incrível, mas temos de passar ao nosso próximo momento, que é comentar aqui umas pequenas afirmações desta flor e não falam o que vocês quiserem. Então vá, vamos aqui ao primeiro momento, primeira frase. Queres daí, Sô Maria? Para quem está a ouvir só em podcast, estou há dias numa maratona ao computador para acabar um trabalho. Como sobrevivo? Fazendo paragens para misticar, alongar e respirar. Como o meu PT e fisiologista do exercício me ensinou, parar 5 minutos para estes momentos faz toda a diferença. Falámos um bocadinho disto, já da tua capacidade de parar, de meditar, de ter um tempo para não fazer nada, se calhar, ou para estar só contigo, ou não fazer nada, não é? Sim. Como é que se aprende a não fazer nada? Porque às vezes, mesmo em casa, estás fazendo tanta coisa. Fazendo tanta coisa, porque mesmo em casa, tu tens sempre coisas para fazer. Eu acho que nós arranjamos sempre alguma coisa para fazer. Há sempre. Como é que nós temos essa consciência do, eu preciso parar mesmo para não fazer nada? Tens de ter essa consciência. É mesmo ter a consciência, pois. É o permitido, permitido, permitido. E tens de te obrigar. Mas vês frutos, tu consegues ver frutos automaticamente? Tu vês frutos, mas é muito difícil. Tu está a me perguntar, como é que se aprende a parar? Eu ainda estou a aprender. Pois. É muito difícil, porque o nosso ímpeto é em fazer qualquer coisa. Então somos mais. Ui. Há sempre qualquer coisa para fazer. Nem que seja em preparar a refeição que é dali a 4 anos. Nós vamos fazer a refeição que é dali a 4 anos hoje. Não é preciso. É dali a 4 anos. Mas calhar já nem gostas desta comida. Mas nós levantamos sempre. É verdade ou não é isso? Eu ontem estive a fazer refeições. Também não era preciso. Eu ontem tirei o dia para descansar e pensei. Não, vou fazer refeições. Para quê? É porque nós sentimos-nos mal. Opa, no outro dia estava a ouvir o podcast da Bumba na Fofinha. E ela tem um episódio dedicado a isto, que é o quanto nós nos sentimos mal. E nos culpabilizamos quando não fazemos nada. Sim, sim, eu também ouvi. É tipo, como se tu fosses super calona. Fizeste o quê? Ah, não fiz nada. Deves gostar. Mas nós sentimos culpa. É. Tipo, aqui deste lá está. Ah pá, tens de parar. Tens de não fazer nada. Ah, mas vais parar? Mas agora não vais fazer nada? Vais estar no sofá, na televisão? Exatamente. Pai, mas parar é saudável. É uma cena saudável. Então, o que é que eu faço? Por exemplo, nestas empreitadas de computador, em que eu estou ali para acabar um livro, não imaginas? O que eu faço é, de x em x, sempre levanto-me. Primeiro, tenho que me levantar. Mexo-me, estico-me. Tu bem sabes, não é? Que és uma mulher dedicada à preparação física. Estico-me para poder oxigenar o meu cérebro, o meu corpo, para me poder mexer. Se calhar vou 10 minutos caminhar. Não é preciso muito, mas vais 10 minutos, vou ali ao jardim e volto. É suficiente. Ah pá, é suficiente. Sento-me no chão um bocadinho com o meu brownie, enrolo-me com o meu brownie para ele me dar uns miminhos. Com o meu brownie. E, portanto, e nesse bocadinho o que é que eu estou a fazer? A existir. Mas nada, não tenho planos, não nada. Uma coisa curtinha. E depois, quando eu volto, é pá, parece que o teu cérebro, de repente, se encheu outra vez de energia. Faz vindo de diferença. E são minutinhos. E nós, deshabituados-nos disso, achamos que não podemos. Não, não tens direito. Faz isso. É porque não gostas de trabalhar. Pois é. Não é. Não é. Não gostas de trabalhar. É porque nós temos isso na cabeça. Sei lá. Criou-se esta... Olha, a mesma coisa com o dormir. Pois é. O que se está a passar com a história do sono? Eu já falei muito sobre isso, até já escrevi textos sobre isso, é que antigamente dormir era normal. Dormir bem e o sucinto era normal. Agora, parece que até se promove o acabar de trabalhar à uma da manhã e às seis já estou a pé, que é para ir... Uma pessoa que faz isso é que é? Trabalhadora. Simples, é. Dormes só de cinco... Epá, fogo. Só que é trabalhadora. Depois estamos a ter a vera do burnout, depois temos sempre trabalhadores. Mas acabaste de tocar no ponto. Exato. A maior parte das pessoas que têm burnout, eu já tive para isso e saber burnout, que têm burnout, é porque entram num tal processo de exaustão que depois de dormir, tchau, tchau. É um dos primeiros sintomas, é que nós não dormimos, ok? Então, parece que a pessoa que diz, eu não durmo, é que é a pessoa super competente. Não, é a pessoa que está a dar um pontapé na saúde dela, mas assim, um pontapé descaradamente. Antigamente dormir era normal, agora há a pessoa que diz, apá, durmo oito horas, maravilhoso. Não, olha, dormi nove horas. Hoje é preguiçosa. É olhada a dar tapas, tipo, foi novo. Sim, já é que o fim de semana eu vou ali a Espanha, eu vou ali a França, isso já... Ah, está sempre de férias, não é? Está sempre de férias. Parece que a vida pessoal não é válida. Ai, olha, amanhã o que é que vais dizer? Olha, vou dormir a minha toda. Dormir a minha toda. E no fundo, essa pessoa está a pensar que ainda era. Exatamente. Eu queria estar a dormir a minha toda. Ah, foi, adorava. Eu adorava acordar depois das sete, que é uma coisa que raramente me acontece. Mas, gente, estou acordada. Mesmo. Olha, mas agora estávamos a falar do teu índice de burnout, nós temos aqui esta notícia também. Fátima Lopes, sobre fase desgastante da sua carreira, abre aspas, estava profundamente esgotada. Como é que foi essa fase e como é que tu percebeste que, de facto, precisavas mudar alguma coisa na tua vida? Olha, foi uma fase em que eu estava a fazer três programas de televisão ao mesmo tempo. Fazia o A Tarde Sua, que era diário, fazia o First Date, que gravava em Espanha, e fazia o Conta-me Como És, que era uma vez por semana. E, portanto, dei por mim a não ter folgas. Trabalhava os sete dias da semana, ok? Pronto. Durante ali um período. Não foi preciso muito. As pessoas às vezes acham, ai, para ter um burnout, um princípio de burnout, eu tive um princípio, tu tens que estar ali arrastado mesmo naquela situação. Não. É só estares a trabalhar uma média de 12, 14 horas por dia, sete dias por semana, não folgares, não tens períodos de descanso, alimentares-te mal, não dormires e estás pouco a tua família. Já disse tudo. Está tudo reunido. Estão os ingredientes todos para dar as meia. O A Tarde é Sua e o Conta-me eram ouvir histórias de outras pessoas que muitas vezes não são histórias felizes, não é? Basta o Carmo e a Tarde é Sua eram quase histórias muito pesadas. Pois. Junta lá isto tudo que eu disse, estes ingredientes, e tens tudo para ter um burnout. Tens tudo para ter um burnout. Pronto, então, como é que se faz isto? Bom, eu no meu caso, primeiro porque sou uma pessoa bastante informada sobre temas de saúde, brincavamos aqui no início que eu costumo dizer que tenho uma médica incorporada dentro de mim, mas na verdade foram-nos muitos anos a entrevistar médicos, a tratar temas de saúde no programa, li tanta coisa, tanta coisa, que eu realmente tenho muita informação, é verdade. E é um tema que te interessa pôr em prática contigo mesmo. Absolutamente. E depois o tema do burnout sempre foi uma coisa que eu tive particularmente atenta, talvez porque já trabalhava com uma psicóloga, portanto já estava sensibilizada para isto, já sabia o que é que eram os sintomas. Então, eu detetei o que se passava e numa das consultas com a minha psicóloga eu disse Doutora Ana Ramires, quero-lhe perguntar uma coisa. Eu estou aqui a sentir umas coisas que eu acho, não sei, Eu acho que devo estar aqui com um princípio de burnout. E ela, diga lá a Fátima. E eu comecei a demorar. Bim, 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 bim. E ela teve muita graça porque ela disse assim, Bom, se a Fátima mais uma semaninha não dissesse, eu dizia-lhe, faz favor de procurar imediatamente o médico de família, porque a Fátima ou tem princípio ou tem mesmo já um burnout. Claro. Porque para mim já era evidente. E é uma coisa que não pode... Mas foste tu que foste à procura dessa resposta. Sim, mas ela também, ela é excelente profissional, ela não ia deixar passar. Pois, claro. Quando eu chego ali a um limite que ela deve ter percebido o que é que se passava, se eu não fosse, ela dizia, vai. Porque já tinha acontecido noutro tipo de situações. E ela disse a Fátima, preciso de um profissional assim. E ela encaminhava a mão. E assim foi. Portanto, eu marquei imediatamente consulta com o médico de família. E eu lembro-me, e eu conto isto muitas vezes, porque espero sempre que sirva de alerta para outras pessoas, não é? E eu cheguei à consulta com o médico de família, que já é o médico há uns bons anos, e ele fez-me um exame muito simples, que é com uma luz a ver a pupila, ok? Abriu-me assim um olho para ver a pupila, sentou-se assim na beira da secretária, levantou a pupila, cruzou os braços, olhou para mim e disse-me assim, a Fátima está nas lonas. Diga-se mesmo essa expressão. Assim, nas lonas. Tenho consciência disso. Então vamos parar de brincar. E agora vamos falar muito a sério. Lembra-se de tudo o que a Fátima fazia antes de chegar aqui agora? Na forma como a Fátima cuidava de si? Vou lembrá-la. A Fátima fazia ioga. Faz exercício, fazia agora? Não. A Fátima dormia... Não. A Fátima alimentava-se convenientemente, não saltava refeições. Faz isso agora? Não. Pronto. Então vamos ter que ativar isto tudo. Porque eu vou ajudá-la. Precisei de fazer um medicamento. Vou ajudá-la. Mas a minha parte é mais pequena. Tudo o resto está nestas minhas. Era trabalho próprio? Ah, e eu também vou-vos dizer uma coisa. Eu sou touro. Terminadíssima o mais possível. Mas a continuares a gravar estes três programas? Não. Logo na primeira oportunidade, quando é que a consulta foi, eu pedi ao meu diretor para conversar com ele. Expliquei. Estava com o princípio de burnout. Das duas, uma. Ou tirava baixa e ia para casa. E não havia nada. E eles ficavam com o menino nas mãos, como se me dizer, ou eles me ajudavam e eu não tirava baixa e procurava recuperar a trabalhar. E graças a Deus que o meu diretor era uma pessoa super sensível. O Bruno Santos foi o meu diretor durante anos na TVI e eu adorava trabalhar com ele. Ele disse, vamos já alterar isto. E alterou o esquema todo. Passei a ter uma folga no programa uma vez por semana. E eu consegui recuperar a trabalhar. Tu achas que hoje em dia ainda existe essa sensibilidade? Porque é um bocadinho contraditório. Porque cada vez se fala mais em saúde mental, mas ao mesmo tempo também cada vez se exige mais de nós em qualquer que seja a profissão. Eu tenho um bocadinho essa perceção. É verdade que cada vez se exige mais das pessoas, mas também é verdade que começam a surgir cada vez mais líderes sensíveis para o tema. Até porque grande parte dos líderes já tiveram um canal. Eu cruzo-me nas palestras com imensos, imensos líderes que acabam por dar o seu testemunho à frente das suas equipas que muitas vezes não sabiam, mas que depois ali cria-se um clima de confiança e eles acabam por partilhar que já tiveram um burnout ou o princípio de burnout. Que na altura, para não fragilizar as equipas, não se diz que a pessoa está com aquele problema. Inventa-se que está num outro projeto, que não sei o quê, que o que for, porque ainda há algum estigma em relação à doença mental e há um bocadinho ainda algumas pessoas que pensam ah, se teve este problema é porque não é uma pessoa assim tão forte mentalmente. Não, não tem a ver com ser forte ou ser fraco. Tem a ver com exaustão e com nós exigirmos a nós aquilo que nenhum ser humano deve exigir a si próprio. É uma questão de saúde. Nós somos maus com nós próprios. Mas há uma coisa, desculpe, deixa-me só interromper, só para não me esquecer, que uma vez, acho que foi uma entrevista em que tu disseste que dizias não e não tinhas medo de dizer não ou não porque vou estar com a minha família e eu adotei o não, juro que foi por tua influência e eu acho que quando estamos muito cansados também não temos que ter medo por vezes dizer não posso ir porque já estive a trabalhar muitas horas. Ou não quero, não é? É válido dizer que não quero. Sim, não é? Às vezes o não é posicionar-nos também. Às vezes, por exemplo, no mundo da televisão é tu dizes não e estão 10 pessoas à espera que tu digas não para ocuparem o teu lugar. Não podes ser refém disso. Pois, eu ouvi a Fatima dizer isso e pensei eu vou ter que dizer não mais vezes. Não podes. Porque isso, no fundo, é estarem... Isso é uma espécie de uma ameaça volada. Ok? Pois. É estarem-te, de alguma forma, a condicionar. No fundo, estão-te a dizer dizes não, querida, mas a seguir, olha, tens aí 4 pessoas para sentar nessa cadeira. Isso é uma ameaça. Isso é feio. Isso é feio. Uma pessoa que faz isso... E não temos que estar reféns de uma ameaça. Uma pessoa que faz isso está-te a ameaçar. É feio. E não está preocupada contigo, não é? Absolutamente. Estás-se a borrifar para ti se tens saúde ou não tens saúde, se estás com a família ou não tens... Isso é um ser humano de qualidade inferior. Isso é aquilo que eu chamo de criaturas. Temos as pessoas e temos as criaturas. As pessoas preocupam-se com as pessoas e as pessoas gostam de fazer alguma coisa para que as outras pessoas estejam felizes. Isto que eu acabei de contar do Bruno Santos, o Bruno é uma pessoa e é uma boa pessoa e era uma pessoa... Era e é. Permanecemos amigos até hoje que sempre gostou imenso de mim. Por isso ele preocupava-se com a minha saúde. Ela não está bem, a Fátima tem que estar bem. Ok? Depois tens as criaturas em que tu és um peão. Portanto, sai daí. Toma, que vem outra a seguir. Se te fazem essa ameaça, não te merecem. Então, que sejas tu a primeira a preparar condições para que tu sejas dali. Porque aquelas pessoas não te merecem. É o contrário. E diz muito sobre um líder, não é? Um líder, líder. Absolutamente. Completamente. E o dizer não, isto que a Maria estava a dizer, eu levei anos a conseguir dizer não, Maria. Anos. Anos. Porque, por causa disto que estava a dizer a Inês, ah, eu vou dizer não, pá, pronto, já não me vão dar outra oportunidade. Ah, não, não. Mas eu lembro-me, olha, até vos vou contar alguns episódios porque eu acho que podem ser inspiradores para as pessoas que estão ali. Não, e foram. Eu vi uma entrevista atual diatoriamente, liga a televisão, tu estás a dizer isso e mudou mesmo o meu chip. Portanto, pode mudar. Olha, não tinha assim tantos anos de carreira quanto isso. Estava na SIC, estava sem trabalhar, ou seja, tinha acabado o Fátima Lopes, o programa da tarde, e eu estava sem trabalho e fazem-me um convite para apresentar um determinado programa. Prime Time, um determinado programa. e eu olhei para o programa e cá dentro de tudo nem me dizia não, eu vou adiar isto, eu não me identifiquei com este programa, eu não gosto destes valores, eu não gosto disto, eu vou estar a enganar as pessoas, eu não quero isto. E eu disse, eu não faço. E na altura, quem me convidou, eu não vou dizer nomes porque acho que é mais simpático assim, a pessoa que me convidou disse-me, mas se tu não fazes este, nós não temos nada para ti e tu vais ficar sem trabalhar. E eu já tinha a minha filha e eu precisava de trabalhar porque eu não tinha contrato ainda, ok? E eu lembro-me virar para a pessoa e dizer, eu arrisco. E ficaste em paz, com essa decisão. Eu arrisco, mas eu não vou fazer isto porque isto insulta-me. E passou um mês e a Júlia Pinheiro precisou de sair das manhãs e ele disseram, a única pessoa capaz de fazer isto nesta altura é a Fátima. Isso é inacreditável. E eu fui para as manhãs e fiz pela primeira vez. E porque te respeitaste? Porque me escolhi e me respeitei. E fui para as manhãs e fui pela primeira vez fazer programas em direto que nunca tinha feito e estive nas manhãs de oito anos. Incrível. Fátima, é inspirador. Nós estamos a um minuto de acabar o programa. Eu não estou a ouvir nada. a nossa primeira convidada que nós não conseguimos ver as imagens todas e comentar. Vem para o segundo round. Exatamente. Mas tem de ser com nós com outra vez, não é? Com o Luís e com o Ricardo. E acaba... Tudo bem com todo o gosto porque a conversa, deixem-me dizer-vos. Estava incrível. Foi ótima. Mesmo, mesmo. Vocês são ótimas conversadoras. Obrigada. Eu ficava aqui horas. Aliás, não temos inclusive tempo para a nossa recomendação mas vamos deixar no nosso Instagram a recomendação da Fátima porque queremos saber... Música dos 4 e meia para a solidão. Aí está. Juntar a recomendação. Curta e rápida. Nós temos mesmo mesmo de ir embora. Voltamos amanhã em estúdio. Voltamos sexta também novamente com um novo episódio em estúdio e já sabem sábados. Eu estou a falar muito rápido porque parecem aquelas recomendações da farmácia. É bom, exato. Pronto. Voltamos para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada às duas. Obrigada, Fátima. Muito obrigada.